Galera, antes de começar o vídeo, eu quero deixar pra vocês aqui uma informação muito importante, mano Que é o fone de ouvido sem fio Vocês já ouviram falar do AirPods? Que custa mais de 600, 700 reais Que é aqueles fonezinhos sem fio que vocês podem utilizar em qualquer lugar Então, mano, aquele fone tá saindo por de graça, isso mesmo No site que vocês estão vendo aí na tela Ele tá com uma promoção, essa loja tá com uma promoção, velho Que vocês pagam apenas o frete Apenas o frete, o fone sai de graça Então, mano, aproveita, é só pros primeiros 15, essa promoção Que é uma promoção que vocês fizeram por tempo limitado Então, entrem ali no link e comprem já o seu Comprando apenas, pagando, né, só o frete Beleza, galera? Então, vamos pro vídeo que a It quer ver essa entrevista nova da Nájila Então, vamos assistir, galera, aí a reportagem A entrevista que ela deu Sobre o caso de estupro Então, bora lá Nájila, como é que você conheceu o jogador? É, rede social Instagram Como é que foi? Você trocar mensagens Trocamos mensagens Como pessoas normais E ele te convidou pra visitá-lo Como é que foi? É, depois de muita conversa A gente acabou entrando nesse Nesse consenso Como é que foi a sua viagem pra Paris? O que que aconteceu em Paris? Ele me agrediu Se fazendo sonsa Como é que foi isso? Você pode contar pra gente? Quando você chegou no hotel Vocês se falaram Tava tudo normal Os detalhes Os detalhes que não existem Não quero falar Agora, acabei de... Não quero falar porque não bolou uma desculpa, né? Em outro momento eu falo Eu repito tudo de novo Porque é muito difícil ficar repetindo Em outro momento, quando bolar, melhor a história Tá bom Como que você tá se sentindo hoje? Tô exausta Emocionalmente Fisicamente Emocionalmente É isso Meu Deus, cara Fui Não Você foi agredida fisicamente Fui Em algum momento você pediu Pros seus antigos advogados Entrarem numa espécie de acordo Como diz o pai do jogador? Não Não, eu queria Sempre O que eu pedi foi justiça A única coisa que eu sempre quis Foi justiça É... Você chegou a falar Que o jogador é um maníaco, né? Pra algumas pessoas Pro seu advogado Por que você diz isso? Não quero falar sobre isso agora Tem mais alguma outra coisa Que você gostaria de dizer? Você tem recebido ameaças Como seu advogado nos contou? Tenho Tenho de pessoas Poderosas De advogados De diversas pessoas Você foi pra lá Na expectativa De ter um relacionamento Com um jogador E acabou voltando de lá Como diz você Violentada Como é isso pra você? Eu não fui Eu fui Não fui atrás de relacionamento Na verdade O meu intuito Era único Somente sexual Com ele Era um desejo meu E... Acabou virando Essa tragédia Ele foi muito agressivo? Não quero falar mais sobre isso Não quero mais falar Falou muito obrigada Obrigada Ai meu Deus Ai meu Deus cara Não quer falar Ah mano Pelo amor de Deus Cara Tá Ela dá entrevista Daí Não quer dar Não quer dar entrevista Vai falar Vai querer dar uma entrevista E não quer falar Sobre os detalhes Aí Que falou o que? Tá ligado Tipo Mano É certo Que ela tá inventando Essa história Ela não consegue Descrever nada Ela fala tudo Superfluo Tá ligado Tudo Genérico Ah Não Fui estuprada Não Fui agredida Ah Aconteceu isso Aconteceu aquilo Mas aí pergunta É só chegar e perguntar pra ela Tá E tu O que que ele fez contigo? Como é que tu chegou lá E aconteceu como? Não Não quero falar sobre isso Ah mano Não quer falar sobre isso Tipo É só o detalhe Cara É coisa que já tá no automático Se fosse uma coisa verdadeira É coisa que tá no automático Bah Eu cheguei lá Ele Sabe Ele fez isso e aquilo E Bah Começou a me bater Ou Bah Fez isso e aquilo E começou a me forçar E contar os detalhes Mano Tem Ela É simples É só falar É só contar Entendeu E ela tá inventando Cara Ela tá inventando essa história Vocês tem ideia disso Tipo Ela não tá conseguindo Na verdade Ela não tá nem conseguindo inventar a história Esse que é o pior Ela não consegue nem inventar A desgraça da história Por quê Porque Ela simplesmente Não Não consegue Não Não Na verdade Ela tá mentindo Mas ela não tá sabendo nem mentir Ela tá querendo mentir E não sabe mentir Que é a pior coisa A pior coisa Não é nem só mentir É não saber eu mentir É tentar mentir E mentir errado ainda Galera Eu não sei se vocês concordam comigo Mas Tá muito deslavado isso Tá ligado Tipo No início Parecia que Não Peraí Peraí Pode ser que realmente Realmente o Neymar estuprou No início No início Ah não Olha Podia ser mesmo Podia ter sido esse caso Mas velho Agora mano Quando ela Quando ela tá se respondendo Quando ela tá falando Colocando Tentando colocar a verdade na mesa Ela não tá conseguindo Fazer o mínimo Entendeu Ela tá falando de formas genéricas Até o vídeo do ex-marido dela Que vocês podem ver aqui no canal também Mano O vídeo dele Dá pra ver nitidamente Que ela tá inventando tudo Porque primeiro Ele até se contradisse Em relação a ela Ter falado pra ele Sobre o caso Logo que aconteceu Mas E ele daí Ele fala Primeiro ele fala Que não Ela não falou Ela descobriu tudo isso Só pelo Pelo Neymar falando E depois falou Que não Peraí Ela me contou Que eu ia saber Sobre uma história Aí Mano Tá muito contraditório isso E eu acho que Esse caso aí Vai terminar muito cedo Porque tá na cara Que não aconteceu Ou estupro Ou agressão Entendeu O máximo que pode ter acontecido Foi um desentendimento Entre os dois Algo do tipo E Ela quis Jogar tudo isso aí Na mídia Pra tentar Aí sim Angariar Lucros com isso Cara Minha opinião Quero saber De vocês Eu posso ter errado? Posso Ninguém Aqui é perfeito Ninguém dá opiniões Que Pô Bato no veredito Aqui não é isso Minha opinião é a certa E Mano Eu posso estar errando Posso estar falando Sabe Coisa de nada com nada Mas velho Tem muita possibilidade Dela estar mentindo E ter sido mais uma armação E Só pra tentar ferrar com o Neymar Então Velho Eu quero muito Saber a opinião de vocês Comentem aqui embaixo Que em breve Eu vou fazer um vídeo aí Lendo todos os comentários Sobre o caso Neymar aí Beleza? Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Já deixa o like no vídeo Pra fortalecer Se inscreve no canal E me segue no Instagram Que tá rolando sorteio Da camisa Oficial do Neymar Na seleção brasileira Beleza? Tá aqui na descrição O primeiro O segundo link Na verdade É o do sorteio da camisa Vamo lá Me sigam E façam todas as paradas E lembrando que O link do fone De ouvido ali Com frete grátis Mano Chega lá Comprando já Essa bagaça Mano Chega lá Porque É só O preço do frete Os primeiros Doze Doze ou quinze Ali tá saindo de graça Pra vocês É só Com Pagar o frete Então Vai lá e não perde Que o tempo É limitado Beleza galera? Falou Um abraço Fui Could show you how E aí Tchau E aí Tchau Obrigado.